Implante dentário, será que dá problema? Essa é uma informação que muitos dentistas não dizem ao seu paciente, mas eu digo. Dá problema sim. Pensa comigo, você deixa de cuidar da sua casa? Você deixa de cuidar do seu carro? Você deixa de cuidar da sua saúde? Provavelmente não, porque você sabe que se descuidar, problemas vão começar a aparecer e para você resolver esses problemas, na maioria das vezes sai muito caro. Com o implante dentário é a mesma coisa. Se você não tiver um correto cuidado, ele pode começar a te dar dor de cabeça. Para você entender como perdemos o implante, primeiramente você precisa saber como perdemos o dente. Na nossa boca temos bactérias boas e bactérias ruins em perfeito estado de equilíbrio. Dependendo dos nossos hábitos, as bactérias ruins começam a tomar conta da nossa boca e acumular perto dos dentes e na gengiva. Quando essas bactérias começam a acumular no dente, começa a criar buracos, a famosa cárie. Quando acumula perto da gengiva, começa a deixar ela inflamada e com isso começa a ter mais sangramento quando você passa o fio dental, sangra quando você escova. E vou mostrar para vocês dois vídeos, um de como isso acontece nos dentes e outro de como acontece nos implantes. Então aqui nesse vídeo podemos ver como começa a acumular as bactérias perto da nossa gengiva. Começa a criar placa, começa a criar tártaro e isso começa a causar uma inflamação muito grande nessa gengiva deixando ela mais gorda, com um aspecto mais avermelhado. E à medida que a gente vai deixando isso acontecer, nós perdemos a gengiva e essa inflamação passa para o osso também e começamos a perder também, além da gengiva, o nosso osso. Então, esse vídeo aqui vai mostrar o que acontece quando essas bactérias acumulam ao redor dos implantes. Então, vamos vendo aqui, todas essas bactérias acumulando também nos dentes, no implante e isso vai causar aquela vermelhidão também, a inflamação nessa gengiva e essa inflamação vai deixar ela mais gorda e mais suscetível, mais sensível a qualquer toque. Então, quando a gente passa uma sonda, ou a gente escova, ou a gente passa o fio de tal, ela vai sangrar com muito mais facilidade. Então, sangramento, quando a gente escova o dente e passa o fio de tal, é um sinal de alerta que a gente tem que ter, tanto nos dentes quanto nos implantes. Porque a bactéria que vai grudar nos dentes e nos implantes são praticamente as mesmas. E se não tirar essas bactérias que estão acumulando no dente, ela vai descendo em direção ao osso que segura o implante, fazendo com que a gente vai perdendo gradativamente, chegando o momento que o implante fica mole e ele sai. A gente perde ele da mesma forma que a gente perde os dentes. Para remover todas essas bactérias e para equilibrar ela na nossa boca, precisamos fazer as sessões de manutenção preventiva. onde vamos fazer vários procedimentos para remover essas bactérias, o tártaro, o cálculo e fazer um polimento nesses dentes para que eles fiquem o mais liso possível. E assim, em casa, você consegue escovar eles de maneira adequada, removendo também todas essas bactérias para que a inflamação não volte a acontecer nessa gengiva ou nesse implante. Então, o que nós queremos ao final da sessão de manutenção preventiva é que você tenha um dente assim, brilhante, liso, polido, sem nenhuma interferência de bactérias. E dessa forma, conseguimos manter o nosso implante na sua boca o maior tempo possível.